Sabe sabe rapaziada, todo estado de São Paulo, todas as comunidades Eu mesmo, MCBA, Zona Oeste de Itapevi, o menino de ouro verdadeiro, certo? Medley 2017, só as pesada, coloca o capacete aí, certo mano? Que é som de qualidade e original Ae, mas primeiramente, eu quero tá agradecendo a todos os meus fãs, certo? Todas as pessoas aí que tá ajudando a nós aí, certo? Nessa carreira aí que eu tô seguindo, crime forte Prometo que 2017, só lançamento pesado, vou mandar umas agora Ae, todos os canais, todos os estados, é nós que tá, de verdade, hein? Satisfação total rapaziada, vamos mais ou menos assim, ó Oh, 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 oh Comemorando toda a nossa correria Eu correspondo, minha fiel As amantes estão, no chip da Nextel Me chamando, para fazer besteira Em plena sexta-feira, dia de baladeira Eu vou, e os meus planos, já tá tudo preparado As mulheres solteiras, que vão estar no meu alvo Eu sempre vou cantando, a pura positividade Espantando pra bem longe toda a negatividade E na quebrada, em alta sintonia É o som do B.A. que virou epidemia Uou, 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 o meu filme todo E só você que não notou Uou, 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 ué, ué, ué Não é dita-febe, é do de tudo que a gente quer Mil no pé, meia da Lacoste A calça da Cosco, a polo da Porsche Que no Poço tem, o Patek Felipe Ela não resiste, beão para ser limite Perfume animalê, essência agradável Seu sonho e os meus, mulher, realizado Baile lotado, eu estou por perto Sem segredo, muito menos mistério Eleva a vida, mais ou menos assim Sorriso no rosto, bolso cheio ou não cheio Enfim, uou, 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 uou Eu roubei o filme todo E só você que não notou Uou, 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 uou Yeah, yeah, yeah No México 2017 É do jeito que a gente quer Várias músicas pesadas Vou estar aí gravando várias, certo rapaziada A gente está aguardando o lançamento Vou mandar mais ou menos assim então, certo Eu fiz a Menino de Ouro 1 Me plagiaram, certo mano Mas aí, quem conhece, conhece Eu sou original Está postado, certo 2013, Menino de Ouro 1 Agora 2017 Eu vou vir com a Menino de Ouro 2 Mais ou menos assim, ó Coloca o capacete aí Eu vou vir com a Menino de Ouro 2 Batilha das garrafas odiados de mulher Esse é meu retorno O menino de ouro Foi decopiado, mas só enganou os bobos Eu te volto de novo Com sorriso no rosto Buscando para o povo que eu nunca fui outro não Sobre do coração Para os sentimentos ruins E quem desejou o meu fim Teve a maior decepção Pra chegar até aqui Comi muito beijão com arroz Essa é nova 2017 Menino de ouro 2 É minha idade guerreiro E difícil como foi Hoje represento minha quebrada E tá pervia, não deixo pra depois E que eu consiga Passar meu ponto de visão Que o crime e as drogas não passam de ilusão E tocar os corações Acordar os que dormir não estão Trazendo espada e escuridão Todos cantam no refrão Hoje ela não pergunta mais Do meu jeito se perdeu Sabe que minha história de vida é uma obra de Deus Boa noite comigo Pode crescer a inesquecível Abençoado de verdade Menino de ouro e confundível Ela não pergunta mais Do meu jeito se perdeu Sabe que minha história de vida é uma obra de Deus Boa noite comigo Pode crescer a inesquecível Menino de ouro e confundível Original, a guarda e certo Sou lançamento pesado 2017 Então vai mais ou menos assim Também certo Eu acho que eu sou fora do normal Mas eu sou um cara legal Bem legal Pode falar bem ou falar mal Sou 100% original Eu acho que eu sou fora do normal Mas eu sou um cara legal Bem legal Pode falar bem ou falar mal Sou 100% original Não tem igual Eu sou B.A. e meu som virou epidemia Eu faço elas dançar De noite até de dia Das malvena pra todas as periferias Comunidades à vontade Faz de amor muita alegria Pra mim é maior satisfação Elas presam na minha voz Saindo nas caixas de som Minha quadrilha Na quadrilha das garrafas Hoje chama atenção no baile E por hoje a gente passa É natural Vira lenda bem contada Nós é o foco E sufoca A inveja tá com nada Eu acho que eu sou fora do normal Mas eu sou um cara legal Bem legal Pode falar bem ou falar mal Sou 100% original Não tem igual Não tem igual Prévia da nova Pesada também 2017 Como assim tão certo? Eu andava de cavalo Cansei de ser bobo Eu Virei o jogo Estou de Fiat A inveja não entende nada Porque o pobre louco Antes não tinha nada Agora tá ficando Parou os olhos de pé A perna até doia Mas todo dia Eu sonhava que um dia Tudo ia mudar A minha estrela ia brilhar Prévia Aguardem Tamo junto Finalizando MCBA Dona Gita Previ Compartilhem todo mundo Certo mano Dá uma força pra nós Na rede social No meu facebook MCBA UFC Malvinas Na página Tamo junto Todas as quebradas Todos os estados Todos os canais Tamo junto Satisfação total Tchau